Olá os amigos que acessa o canal aqui é o Rod, vamos dar uma olhadinha no que o Inter tem de novidade agora, vamos ver o que ele está trazendo, vou atualizar Você já indica a conta do Inter para seus amigos, agora quando você indicar a experiência deles será ainda melhor Lançamos uma nova abertura com menos passos, está muito mais rápido e menos burocrática, quer dizer para você abrir a sua conta no Banco Inter Aqui todo o cliente tem uma conta sem tarifas e aproveita vários serviços e produtos com cashback e dinheiro de volta direto na conta É hora de chamar os amigos para um mundo sem tarifa e de atualizar o SuperVP para ver todas as novidades sempre em primeira mão, combinado Então agora facilitou mais ainda, uma nova abertura de conta tem agora, não é mais da forma que era, vai ser mais facilitado e mais sem burocracia, muito bom Então no meu caso não dá para mostrar porque eu já tenho a conta aberta, mas isso é para quem vai abrir a conta no Inter, o aplicativo está com abertura de conta nova Até porque ele deve envolver também aquela opção de Kids, que é novo, então mais facilitado e sem burocracia Gente eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro eu deixo todos os links no canal É só acessar os links, Moderninha X com câmera na frente e câmera atrás, ela é tipo um smartphone, é linda, 4G Moderninha Smart, que também é Android, imprime o comprovante Também 4G, a conta PagBank nela E tem as outras 4 máquinas do PagSeguro Você escolhe qual que você quer, executa a sua compra e é feliz Quem quiser alguma máquina do Mercado PagSeguro, também tem uma parceria, é só entrar em contato comigo que eu deixo o link na conversa com a pessoa E mesmo assim esse link fica em outros vídeos meus aí, mas se pedir eu boto E a conta do Inter pode abrir, que agora ainda está mais fácil ainda e você vai ter tudo de graça Conta sem sexto, cartão sem pagar anuidade, cartão de crédito para quem for aprovado né E a conta sem sexto, um detalhe, quando você pede o cartão vem só débito, só lembrando Aí você depois que você é aprovado, você pede a análise de crédito Geralmente essa análise é melhor você pedir entrando com o seu número de contas e sua senha pelo navegador Não pelo aplicativo, é um pouquinho mais complicadinho Lá pelo navegador você pode fazer sem comprovação de renda, tá certo? Num aplicativo pede a comprovação de renda Aí você terá a análise de crédito né Se você for aprovado, seu cartão quando ele vem, ele vem débito Mas já vem com o número de cartão de crédito desativado Se você for aprovado, ele só ativa Tchau, tchau, se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos Continue vendo os comerciais quando passa no meu vídeo para você ajudar o canal Por favor, me ajudem Comentem, se inscreva no canal para me ajudar, estamos juntos E qualquer novidade a gente vai entrando em contato Tchau, tchau a todos Tchau, tchau Tchau